A Escola de Circo recebeu a visita de um produtor da Rede Globo. Ele está escolhendo novos talentos para participar de um programa de televisão. Os alunos da Escola de Circo prepararam tudo o que aprenderam nos últimos anos para apresentar aos produtores da Rede Globo de televisão. A equipe da emissora está percorrendo várias cidades brasileiras em busca de talentos mirins na faixa etária entre 6 a 13 anos para um programa ou um quadro artístico. Apesar do trabalho estar só começando, o grupo gostou do que viu. Olha, foi bem legal, sabendo que a gente está numa área, projeto social bacana. As músicas são bem legais, já com algumas vestimentas e habilidade artística dessa criança. O legal do projeto, pelo que eu conversei com a Marisa, é que o objetivo é formar um cidadão. E a partir daí você consegue ver que esse cidadão também está formando um artista. Em cada apresentação, eles mandaram bem para impressionar os produtores do Canal Carioca. Seja no trapézio, nos balabares ou no equilíbrio do tecido. Tudo devidamente registrado, o que só aumentou as expectativas da garotada. Estou nervoso, né? Vai que colar a esperança. Eu nunca imaginei que poderia vir pessoas da Rede Globo ver a gente aqui no Circo da Zona Leste. Espero conseguir, né? Também foi muito novo para nós isso e nós temos que abraçar a oportunidade. É uma experiência muito boa, né? Para nós aqui da comunidade, que faz a escola de circo há muito tempo. Aí vem a Rede Globo aqui, aí dá uma chance para nós. Nós temos que aprender muito e esforçar. Localizada na região leste da capital, a escola de circo é um dos projetos da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Goiás, que desenvolve um belíssimo trabalho de inclusão social dessas crianças que sonham um dia brilhar em todo o país. Vou abraçar a oportunidade com muita força, vou lutar bastante para que eu possa conseguir. Nossa, é muito nervosismo na hora, muita alegria se eu for escolhida. Emocionada, a coordenadora da escola de circo também falou do desejo em ver os meninos da região leste trilharem novos caminhos. Nós estamos aí na expectativa, mas só pelo fato de termos sido convidados, por ele ter visto no site sobre o nosso trabalho, e termos sido convidados a fazer uma mostra, então já é muito gratificante. A escola de circo está em festa e a PUC festeja conosco isso. Aí vamos nós, Brasil!